na Serra da Areia e também iniciou as ações contra incêndios. Vamos ver mais detalhes com a Nanda Leonel. A Força-Tarefa foi realizada em 11 áreas verdes para fazer aceiros na área de proteção ambiental Serra da Areia em Aparecida de Goiânia. O motivo é para evitar incêndios ou atrasar queimadas na vegetação. Pelo menos sete áreas verdes do município estão sendo monitoradas. Essa região aqui da Serra da Areia, onde nascem vários corgos e rios que são de suma importância para o nosso abastecimento, não só do nosso município, mas de toda a região metropolitana. Para que as intervenções causem o menor dano possível às áreas verdes, foi necessário o apoio da Defesa Civil. Então, nossos agentes, nossos fiscais, percorrem essas áreas, identificam, caracterizam elas e adotam as técnicas melhores para a prevenção de qualquer tipo de incidente ou ocorrência. Nessa época do ano que se trata de incêndios florestais, após as inspeções e catalogação dessas áreas, a gente traça o melhor plano para a construção de aceiros e que a construção desse aceiro não venha causar um dano maior. Ou seja, tem áreas que você fazer o aceiro, ele vai originar erosão, porque você tira a vegetação. Se você não faz o aceiro, vem o fogo e adentra essa área. Então, os técnicos nossos fazem essas análises, essa caracterização e adotam a melhor estratégia. Mais de 40 trabalhadores urbanos trabalham nessa ação, onde também são recolhidos resíduos abandonados no local. Além disso, servidores da Coordenadoria de Educação Ambiental estão visitando residências para conscientizar a população a não tocar fogo nas áreas verdes e no lixo dentro de seu terreno. Nós pedimos aqui a colaboração de toda a sociedade. O meio ambiente é direito, mas também é obrigação de todos de cuidar, de zelar. O município já tem uma legislação vigente que não pode artear fogo e nada. Nós temos aí alguns casos de aquelas senhorinhas mais antigas que têm o costume de juntar a folhagem e colocar fogo. Não podem, e isso é um risco para a nossa saúde.